Vemos aí como funciona, muita gente acaba exagerando na bebida e aí tá pronta, né, aquela receita de bagunça. Nos últimos anos, o Largo da Ordem, um dos principais pontos turísticos aqui da capital, bem no centro histórico da cidade, foi palco de confusões enormes, uma muvuca danada, confusão, briga, discussão em torno disso, teve aglomeração, tumulto dos fulhões contra os agentes também de segurança que estavam ali tentando organizar tudo para que todo mundo tivesse uma festa gostosa, boa de viver mesmo, né? Só que muita coisa difícil aconteceu. Olha aqui, eu tenho imagem ao vivo agora, mostra lá ao vivo essa imagem da região ali do Largo da Ordem, você tem o nosso centro histórico, você tem essas construções que são um espetáculo à parte, que levam visitantes ao entorno aqui do Largo da Ordem, feirinha do Largo também com mais de mil barracas, aproximadamente mil barracas aos domingos, ou seja, uma multidão deve passar por aqui nesses próximos dias e a segurança precisa ser reforçada. Sobre este assunto aqui, vamos bater um papo ao vivo com a Bia. A Bia está em solo para contar para a gente o que vai ser feito, como vai ser reforçada essa segurança, né Bia? Bom dia, seja bem-vinda e ó, parabéns pelo dia do repórter, hoje dia 16 de fevereiro. Obrigada, Valdinei, um bom dia para você, ótimo dia para todos que nos acompanham, um dia bonito em Curitiba, né? E aqui o Largo da Ordem, como você já comentou, acaba sendo um dos principais palcos para os bloquinhos de carnaval dos curitibanos e também para quem vem de fora. A gente lembra que a programação de carnaval na cidade já está começando, já está acontecendo desde o fim de janeiro, com a eleição do rei, da rainha e também das princesas de carnaval. E agora, para esse fim de semana, que é o fim de semana do carnaval, vão acontecer na cidade os desfiles das escolas de samba e blocos na Avenida Marechal Deodoro, onde também acontece carnaval nerd, baile infantil e o Largo da Ordem é o ponto de encontro dos foliões, dos bloquinhos, todo mundo que está ou não dentro de algum bloquinho vem para cá para comemorar. Esse é um espaço que, apesar de também ser esse marco de alegria e de muita festa, também já se tornou palco de alguns problemas envolvendo pessoas fazendo festa, consumo de bebida alcoólica, drogas e também a própria guarda municipal. É por isso, por todo esse histórico, que o Largo da Ordem também acaba entrando nesse roteiro de operação da polícia nesse período de carnaval para evitar maiores transtornos durante esse período que tem que ser de festa. Sobre isso, nós temos a entrevista do capitão Karpinski, que é da Polícia Militar e explicou direitinho como que vai funcionar essa operação no próximo fim de semana. Vamos ver. Nós temos os desfiles organizados já, com a previsão das escolas, previsão dos foliões e nós temos o Largo, onde as pessoas vão mais à vontade, fazem o consumo de bebidas alcoólicas, estão mais disponíveis a se divertir, vamos colocar nesses termos, né? Então é muito importante que o policialmente se deixe lá. Nós temos a presa de drones, de que forma que se utiliza? Nós temos policiais militares aptos, capacitados a utilizar esses aparelhos e eles sobrevoam a cidade, principalmente naqueles locais onde tem o maior foco de aglomeração de pessoas e dessa forma as imagens são transmitidas e nós conseguimos então direcionar o patrulhamento de uma forma mais adequada. Teremos equipes do interior do estado, aquelas equipes que estariam de folga, que estariam no seu momento de descanso. Nesses momentos de maior aglomeração de pessoas em pontos determinantes do estado, nós convocamos para que seja disponibilizada uma maior segurança para o cidadão. Como o capitão da PM trouxe então, vai ter essa operação específica em Curitiba, mas também no interior do estado. É interessante ele falar que não só em Curitiba, mas em várias cidades do Paraná, existe esse sistema de monitoramento, como a gente vê aqui no Largo da Ordem, por exemplo, que são as câmeras, essa espécie de muralha digital, que é como assim é chamado, para ter esse monitoramento em tempo real do que está acontecendo nos espaços e essa parte mais virtual e digital também ajuda a intensificar o policiamento e direcionar no momento quando ele é necessário. A polícia e a guarda municipal vão exatamente onde é necessário a partir desse monitoramento que ajuda e muito no trabalho e com certeza vai ser bastante utilizado durante também essa festa de carnaval, Valdinei. Isso aí, cinco minutos agora faltando para o meio-dia. Doutora Márcia, a gente está vendo aqui que todos os esforços estão sendo feitos para garantir que o folião, que o visitante, quem vai participar dessa festa bonita, é uma festa popular que deve reunir milhares de pessoas aí, mas que todo mundo tenha segurança, tenha tranquilidade para aproveitar esses dias todos de folia. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, cumprimentando você, cumprimento os demais repórteres pelo dia de vocês, né? Aí, obrigado. E você sabe que repórter tem uma coisa muito incomum com o policial, né? É. Tem que ser curioso. Tem que ser. Se não for curioso, o serviço não vai. Mas vai ser um momento de festa, um momento realmente de concentração de pessoas, por isso a polícia e a guarda têm que estar lá. Mas se cada um fizer a sua parte, todo mundo se diverte, cuida de você mesmo, cuida da pessoa que está do seu lado, dos seus amigos, e aí as confusões não acontecem. Mas é claro, a polícia tem que estar lá, porque sempre tem alguém que acaba saindo da curva, né? É verdade. Então, assim, ó, que todo mundo já se programe para aproveitar. E saiba o seguinte, toda fiscalização necessária será colocada em prática aí para que todo mundo possa curtir numa boa. Faça você a sua parte, inclusive, né? Essa é aqui a principal orientação, dica e o desejo de todos nós que vamos para o local ali e aproveitar tudo o que vai rolar durante o Carnaval.